Música 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 Boas notícias e bem-vindos a mais que está aqui no canal e quem se até mesmo se inscreveu mais e pessoal no vídeo e hoje estamos aqui para mais um CSGO.net, é verdade vocês devem estar a pensar, este gajo está sempre a fazer vida de CSGO.net mas é verdade tipo, é o que está a render mais no canal é o que está a dar mais visualizações e isso, portanto é o que eu vou fazer também vou começar a partir de agora cumprir com o horário do canal na foto do capa do canal está lá que é vídeos às terças feiras, às quintas e aos sábados, portanto este vídeo está a sair no sábado portanto, ya, mal estamos aqui com 8 horas, vamos abrir aqui vamos começar por haver uma mamufasa mais uma vez mais uma vez dizer que eu este dinheiro sou aqui o que eu deposito ok uma Glock 18 off world ok pagou mortal foi profit fico com isto é uma dica que eu vos dou é sempre que abrir uma caixa e tiverem profit fiquem com o profit tiverem profit na primeira caixa tiverem aqui uma Dumbass que é curta, vamos ver como é se vamos ter certo nisto vamos lá e mano, para, 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 para nas luvas ai, tu podia parar nas luvas o quê? não, para os 85 mano, foi profit mas podia ter parado nas luvas eu não estava a dizer nada porque eu estava a olhar e eu tipo não vai parar nas luvas, vai parar nas luvas só que depois passou malta duas caixas abertas e e em duas caixas temos 10,98€ e começamos com 8€ portanto, isto está a dar profit malta, vamos aqui vamos agora aqui a Asimov outra vez tipo sorte aqui com a Hyper Beast vamos aqui abrir 3 Asimov vamos lá ver aqui o que pode ver uma Asimov uma Asimov ou algo do género iria ser uma da Top mas não não foi o caso ok vou vender aqui e vou sair daqui e esquecer isto vou só abrir aqui uma que eu quero abrir que gosto de abrir quase em todos os vídeos ou em todos os vídeos, acho que em todos os vídeos abro uma que é uma What the Money é uma da Top esta caixa bem não saiu nada outra vez 4,72€ nós ali já fizemos o profit do saldo que depositamos agora a vir aqui uma Blackpool que esta caixa é fixe mas o PP sistema de sorte já vi que não vai sair para aqui estou de manovar o AMP e a P90 mas pronto agora eu 96 para deita-os ao lixo onde é já isto? vamos começar que dinheiro tinha abogado temos 3 horas em 22 ou seja 3 horas em 22 dá para muita coisa muita também não mas mas vamos abrir aqui uma uma Desert Eagle uma Desert Eagle uma Desert Eagle que era de mais ah mano tudo menos isso bora lá isto vai dar uma coisa menos ok ok tranquilo por acaso não sabia se a Sasquino pagava a cancha ou não tenteira isto aqui é fixe é a hora de deitar esta eu tenho a certeza absoluta que vai ser uma destas armas aqui certeza absoluta mas quem não arrisca não me quisca bora lá ok afinal não 4 a 1 é Cyrex diz-me que isto dá dinheiro com o caralho 8 horas e 31 fácil bora lá temos aqui 28 cêntimos vamos abrir aqui uma caixa 28 cêntimos 28 o que que vamos abrir aqui com 28 vamos abrir duas destas para lá o que é que me sai aqui siga 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 podia parar-me na na P250 a 2.9 o que é que incendi-vos a vender isto malte vamos ver o que é que temos aqui disponível para venda e vamos ver quanto ai já ia para os contratos ok malte temos aqui 20 euros malte nós começamos com 8 euros e temos 20 euros e temos 20 euros temos 20 euros disponíveis malte eu vou fazer o seguinte vou vender a desert eagle a TP90 e a glock malte eu estou a solicitar estou a fazer zeneiras malte eu fiz as zeneiras esqueço eu quero a solicitar esta e esta vamos vender esta aqui ok malte nice a glock também não conseguiu vender vou vender esta glock e quero vender a desert eagle eu fiz as zeneiras não era suposto ter ter pedido a desert eagle mas vou levantar m4 a1 cyrax e a glock 4 elemental 10 euros cada skin basicamente quase tem aqui 1h34 vou só ver se pera ainda não chegou vamos ver só se isto se isto chega entretanto se a proposta chega de atualizar enquanto enquanto ficamos à espera da proposta temos 1h34 que queixa abrimos a eco é boa deixa ver se é boa não vale a pena abrir uma eco vamos ver uma eco aqui temos 1h34 o que é que nós podemos fazer com 1h34 1h34 ok vora aqui 1h34 vora vou abrir aqui saiu lá uma skin então gostou-me de sair os skins ufff é suposto que vou ser ok fogo ah não ok 96 centimes volta vamos ver se vou ver se já recebi a a proposta pela ok já recebi vamos ver ora isto é para recusar isto é para aceitar tem que estar tem que estar gasto tem um logo se calhar será que é isto que está a fazer a live valer o é ah eu não sei será que esta cena aqui que está a fazer a live valer o é não sei depois tem que ver isso malta vamos ver se se consigo entretanto vou tentar solicitar esta outra vez mas ok eles não tem de momento se estão a dizer que não tem de momento ok se não tem de momento temos 96 centimes vamos ver aqui outra mofasa que está até aqui talvez que tenhamos sorte outra vez era fixo de sair uma capa ao Ascendant Rebel ou Ascendant Rebel saí só uma masterpiece ok mascar pinte 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 mas abrir mais uma não acredito que sai que é alguma coisa não 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 logo que passa-me burner pode vir embaixo está a dizer e arrendará um Vielleicht 35 centimos que é que vamos fazer vamos aqui a 8-10 Temos 35, mas eu abri 3 Malta, siga a deixar o like e a participar no sorteio Eu estou farto de dizer isso, vocês devem estar fico chato Sempre a falar isso em todos os vídeos Mas é verdade isso é para vocês também Se vocês querem participar no sorteio É só deixar o like no vídeo E assistir o vídeo Que fala sobre o sorteio A sorte já não está connosco 6 centimos, 10 centimos A sorte já não está connosco Vamos ver se consigo Se consigo já vender as artigos Faltam 40 segundos Ok É igual que não está a dar para retirar Mas depois eu trato disso Eu trato da Glock Malta, eu vou deixar o vídeo por aqui Vou guardar o resto do sol Se entretanto eu não consigo retirar a Glock Penso em tentar vender ele e fazer outro vídeo Portanto Malta Vou ficar só com isto Conseguimos Profit Conseguimos Passamos de 8€ para 20€ Portanto isso Malta Estamos esperando um gostado do vídeo Se inscrevam ao canal Deixem o like Partilhem o vídeo Com os bons amigos E pessoal Obrigado por assistir Isso Fui Obrigado Tchau 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 Tchau